Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não! Eu estou habituada a ficar tipo panqueca Uau! Todo mundo tem medo de você Eu já estou habituada Por quê? Porque minha boca é enorme Ei! Não toma câmera! Ah, mas que bela cauda! Bem, é. Eu uso a minha cauda para deslizar através da água Mas eu tenho uma coisa que é ainda mais bonita Uau! Você tem uma capa como um super-herói Não! Estas são minhas asas Quando eu as mexo debaixo da água, até os tubarões têm medo Mas quando eu me ponho ao sol Uau! Toda gente diz que eu sou muito elegante Espera, espera! Você é um animal plano, com uma cauda bonita, asas grandes, uma boca enorme que vive no mar? Eu já sei o que você é! Você é uma raia! Puxa vida! Como você adivinhou! O que você está fazendo? Adivinhe! Olhando a paisagem? Oh, não! Estou observando a situação Então vai precisar de um telescópio Claro que não! Eu tenho uma visão superior Aí vem um batalhão de cabras e um esquadrão de ovelhas Oh, e estão todas desalinhadas? Vou tratar disso É! Não esqueça o paraquedas! Não, eu não preciso Eu posso voar! Você consegue voar até o sol? Não, minhas asas ainda queimariam Este lugar é muito solitário Onde fica a sua casa? Eu e a minha família gostamos de paz Temos o nosso ninho na montanha mais alta A minha casa é feita de ramos que trago do vale E como os leva para lá? É com isto e com isto Uau! Você é muito forte! Pode crer que sim! Eu sou a suprema imperatriz da montanha! Espera! Espera! Você é um animal com patas, garras, bico e umas enormes asas? Eu já sei o que você é! Você é uma águia! Puxa vida! Como você adivinhou! Ei! É proibido você entrar aqui! O que está procurando? Oh! Adivinhe! Você é um bandido? Não! Sou apenas uma sem-abrigo perdida na noite! Puxa! Ah! O que é isso que eu vejo à minha frente? Que casa mais bonita! Quem viverá aqui? Pergunto eu As galinhas, claro! Oh! Por que você está tão interessada no galinheiro? Eu só quero ver se é forte o suficiente! É só isso! Acha que as bondosas galinhas me permitiriam dormir um pouco em sua casa? Não me parece! Com essas orelhas e esse nariz, você parece um lobo! Oh! Lobos não têm uma cauda tão bonita assim? Ah! Ainda assim! E agora? Uau! Você é ruiva! Sim! E tem uma voz super suave! Deixe-me entrar, queridas! Espera, espera! Você é um animal com orelhas pontudas e nariz, uma longa cauda e pelo vermelho! Eu já sei o que você é! Você é uma raposa! Puxa vida! Como você é de manhã? É isso! Finalmente chegou o grande dia! Por que está tão feliz? Adivinhe! Vai se casar! Oh! Não! Mas eu lhe conto mais tarde! Tenho que me preparar! Que tal? Um pouco estranha! Parece um espantalho! Já volto! Assim está melhor! Ah! Caio vou eu! Ah! Estou muito nervosa! Acho que vou desmaiar! Não me surpreende! Você não comeu nada! Você nem tem boca! Tenho sim, senhor! Minha boca é como uma agulha! É perfeita para sugar, né? Está se sentindo melhor? Sim! Vamos começar! Ah! Começar o quê? Quando o sol me iluminar, vai ver! Está ouvindo? É o som do meu coração! Consegui! Só finalmente uma estrela! Espera! Espera! Você é um animal com patas, asas, antenas, uma boca de agulha e que canta? Ah! Eu já sei o que você é! Você é uma cigarra! Sim! Puxa vida! Como você adivinhou! Ei! Onde você se escondeu? Adivinhe! Ah! Atrás de uma árvore! Não! 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 Estou aqui! Debaixo d'água! Ei! Então, você não vai me aplaudir? Normalmente, quanto mais eu olho, mais as pessoas aplaudem! Sou famosa! Você sabia? Vem gente de todo mundo só para me ver atuar! Uau! Veja só! Quando chego ao palco, eu aceno a multidão com a minha cauda! Aham! Que bom! E depois eu continuo com uma série de saltos! Ah! Como no circo! Vamos! Salte! Oh! Fiquei presa! Este anel é para os golfinhos! Quer ver algo maravilhoso? É o meu super splash! Ei! Fiquei toda molhada! E veja só minha pele tão escorregadinha! Espera! Espera! Você é um animal com cauda, barbatanas, dentes e um corpo preto e branco? Ai, eu já sei o que você é! Você é uma orca! Puxadida! Como você adivinhou? Por que você acorda tão cedo? Adivine! Para olhar as estrelas? Tenho coisas melhores para fazer do que isso! Demasiado alto! Ah, tá bom! Fui o primeiro a chegar! Chegar? Onde? Oh, acerca naturalmente! Eu sou sempre o primeiro a chegar aqui! Eu sou madrugador! É sério? Dou um soco aqui, uma tacada ali e uma bicada aqui! Cuidado! As minhas namoradas estão chegando! Namoradas? Pode crer! São loucas por mim! Quando me veem, ficam completamente doidas e puxam minhas penas! Veja só esse peito! E a minha crista! Veja só! Você canta! Sou uma estrela! Deve conhecer o meu grande sucesso! Veja! Até o sol desponta para ouvir minha canção! Espera, espera! Um animal com patas, pena e zumbi com uma crista e uma calda levantada? Eu já sei o que você é! Você é um galo! Puxa vida! Como você adivinhou? Tome isso! E faz isso! Ei! Ao que você está brincando? Adivinhe... Está julgando ou atira frutos? Sim! Eu adoro fazer traquinices! Que tipo de traquinices? Por exemplo, fico pulando em todas as direções! Mas isso não é uma traquinice! É sim, senhor! E como eu gosto de assustar as borboletas! A mamãe disse que eu não devia! Mas eu adoro acrobacia! E você não tem medo de cair? Não! Com estas mãos, eu agarro-me com força! E também gosto de coçar meu pelo! E quando eu quero, faço uma barulhada! E eu também me penduro pela minha cauda! Isso foi desajeitado! Sim, pois é! Tenho que praticar mais! Espera, espera! Você é um animal peludo, com patas e mãos, orelhas bonitas e uma longa cauda! Eu já sei o que você é! Você é um matato! Puxa vida! Como você adivinhou! Afaste-se! Aqui vou eu! Ei! Por que você me bateu? Adivinha! Você é um carrinho de choque! Não! Eu estou com pressa porque é hora da janta! Está se sentindo mal? Não! É só que eu como muito rápido e depois fico com gases! Ah, por favor! Assim está muito melhor! Eu estou com tanta fome! Não tem nada aí pra gente comer? Quer um doce? Uma cenoura! Não! Eu só como carne! Carne é muito boa para nadadores! E como vai comer isso? Eu consigo comer tudo! Como faz isso tão depressa? E é com os meus dentes super afiados! Espera, espera! Você é um animal com barbatanas, barriga vermelha e dentes muito afiados? Eu já sei o que você é! Você é uma piranha! Puxa vida! Como você ativinhou! Não, não, não.